Linco já nem lembra mais quando fez a primeira doação do imposto de renda. Todos os anos ela encaminha 6% do imposto devido a instituições beneficentes. Diretora de sustentabilidade de um banco, ela também é responsável pela doação. Linco ainda cria campanhas para incentivar os 20 mil funcionários da empresa em todo o Brasil a doarem. É uma oportunidade que o governo nos dá de poder contribuir mais diretamente, conhecendo o conselho, conhecendo as organizações e principalmente cobrando os resultados a que se propõem essas organizações. Uma das instituições que recebe o dinheiro de Linco e do banco é o Hospital Infantil Pequeno Príncipe. A renúncia fiscal é um recurso que a pessoa física ou jurídica já pagaria para o imposto de renda, mas pode destinar para um projeto aprovado pelo Conselho de Direitos. Para nós é um recurso muito significativo que nos ajuda no nosso orçamento. Por ano, o hospital gasta 135 milhões de reais. A renúncia fiscal do imposto de renda responde por cerca de 25 milhões desse valor. Maior hospital pediátrico do Brasil, o Pequeno Príncipe faz 24 mil cirurgias por ano. 70% dos atendimentos são via SUS. A Receita Federal é uma incentivadora da doação do imposto de renda. Um levantamento feito pelo órgão esse ano apontou que só aqui na cidade de Curitiba o potencial de doações chega a 100 milhões de reais. E desse valor, apenas 4 milhões foram doados no último ano. Empresas podem doar 1% do valor do imposto devido como pessoa jurídica. As doações para pessoa física vão de 6% a 8% desse valor. Só podem doar contribuintes que fazem a declaração completa do imposto de renda. A doação é encaminhada para um fundo que distribui o valor para as instituições cadastradas. Esse auditor da Receita reforça que é uma ação simples e que pode ajudar muita gente. As pessoas que têm restituição, ou pelo menos tem uma projeção de receber restituição, pode doar sem problema que isso vai reverter em benefício dela. porque no final das contas, essa doação vai aumentar a restituição, para quem tem restituição, ou diminuir o saldo de imposto a pagar de quem tem saldo de imposto a pagar.